bom dia pessoal vamos dar continuidade aqui as minhas videoaulas então agora vou mostrar pra vocês um container que é o application control bar este application control bar ele é na verdade ele é bem parecido com o control bar que eu já ensinei pra vocês que nada mais é do que uma bar horizontal onde você pode adicionar os componentes que você quiser como botões como labels como text field como como box coisas que eu já ensinei a vocês a fazer e principalmente menos que eu não ensinei ainda vocês a fazer que eu pretendo ensinar então já já essa parte pra vocês como é que eu faço então para ensinar o processo o application control bar deixa eu ver acho que vou criar aqui até uma nova aplicação para demonstrar isso aqui pra vocês vocês deixa eu botar aqui ó o application control bar só para até vou colocar aqui para ficar bem separadinha o application control bar beleza então agora vamos criar ele e aí eu vou fazer uma demonstração para vocês vejam então pessoal por default eu tenho isso aqui certo vamos então agora vir aqui dentro como é que eu faço para inserir um application control bar muito simples pessoal aqui ó você vem aqui coloca aqui então o mx que você já sabe e aqui dentro vão colocar assim ó a application control bar estão vendo aqui beleza eu até já vou finalizar ele que dele já 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 finaliza aqui pra mim o application control bar se tu vier aqui no design vejo que eu já tenho um application control bar aqui estão ventos que já é um aplicativo control bar se tu rodar isso aqui estão vendo que eu já tenho um application aqui deixa eu ver aqui vamos lá primeira vez ele demora um pouquinho mais vamos lá meu filho muito utilizado então em aplicações para você definir então uma barra de menus né tá aqui tá aqui meu application control bar tá ok então beleza vamos agora inserir alguma coisa aqui dentro tá então aqui tem algumas propriedades que tu pode estar definindo aqui por exemplo tem um propriedade aqui chamado doc né que ele vai me permitir que se eu definir ele como true que esse cara fique ancorado aí na parte superior certo então aí eu normalmente normalmente você vai deixar esse doc ativado que acontece estão vendo aqui ó vejo que daí ele ocupou todo o espaço ou seja ele pertence a minha aplicação na forma de âncora ou seja ele vai ocupar todo o espaço superior para mim poder ir estrapalhando e se eu executar alguma aplicação aqui é aquilo lá sempre vai ficar aparecendo tá certo então nunca vai sobrepor essa parte aqui em cima ok então agora o que eu tenho que fazer eu tenho que estar manipulando agora inserindo botões fazendo alguma coisa aqui dentro certo então por exemplo vamos supor que eu quisesse inserir aqui um botão tá e aqui nesse botão eu vou botar aqui então por exemplo clientes vamos supor que eu quisesse ter aqui por exemplo um cadastro de clientes tá ok vamos ver aqui olha só veja que agora eu já tenho aqui um cadastro de clientes ó certo então tu pode estar botando o que tu quiser aqui ó tenho aqui então agora um cadastro de clientes aqui ó estão vendo aqui tá ele aqui certo e quando eu executar alguma coisa ele nunca vai sobrepor e assim tu pode estar colocando então o que tu quiser aqui eu vou botar um cadastro de clientes aqui também um cadastro de fornecedores né entrada e saída de mercadorias tá enfim eu vejo que eu tenho todas as minhas opções aqui em cima agora interessante né pessoal tá e claro aí você pode pode estar colocando tudo o que você quiser por exemplo como box nem eu ensinei aqui na na aqui nessa primeira vídeo aula bem no começo ensinei vocês a colocar um como box até deixou não vou perder o tempo agora que já ensinei vocês a fazerem isso deixa eu colocar um colocar um como box com uma rei collection aqui e vou colocar isso aqui dentro certo então vocês vão ver então que eu tenho aqui meu como boxozinho aqui se tu rodar ele aqui tu tem então aqui ó olha aqui ó enfim pessoal veja que tá tudo aqui em cima todas as opções estão estão aqui tá agora eu vou fechar isso aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui vamos pegar esse esse vamos ver aqui vamos ver aqui vamos usar um falso para esse doc aqui aí vamos executar ele deixa eu ver aqui ó aqui você já consegue identificar ó vejam que você já consegue identificar aqui tá aqui ó tu pode estar colocando então aonde você quiser ele olha só bem interessante aqui né então olha só que ficou agora ou seja porque a gente que ele definiu como sendo zero aí tu pode colocar aonde você quiser certo pode vir aqui olha só como é que tá ficando tá então é uma coisa assim bem interessante que tem aqui é que pode estar manipulando agora se tu vier aqui deixa eu ver aqui então botar aqui então voltando ele pra doc true e vamos tirar os posicionamentos dele aqui volta a ficar aqui em cima então a partir de agora sempre que executar ele sempre vai ficar aqui em cima sem e sem você poder é mexer aqui na questão que do posicionamento certo vejo que eu tento arrastar ele aqui para baixo opa eu posso tirar o que tem dentro mas ele em si aqui ó eu tento arrastar ele aqui ó eu já não consigo fazer isso tá certo eu consigo aumentar o tamanho tudo só não consigo não consigo mover ele justamente por causa dessa propriedade doc aqui que é uma âncora que define então que ele vai ficar preso aqui na parte superior ok então valeu pessoal claro que normalmente quando tu usa esse aqui o ideal seria você ter menos né e como eu nem sei para vocês a parte de menos ainda então eu quero ver se já na próxima de aula então eu já ensino a parte de menos para você está bom então obrigado e até a próxima vídeo aula tchau